Música Oh, meu irmão, essa semana eu fiz um bagulho muito legal, eu fui no Beto Carreiro, tá ligado, Beto Carreiro? Quem já foi? Faz eu? Olha aí, legal pra caralho, né? Só que sou meio lesado, né? Porque eu fui fazer show lá perto e aí minha produtora, a produtora da gente, a Luana, né? Ela falou assim, amigo, ó, a gente vai pra Santarina, quer conhecer o Beto Carreiro? Eu falei, então, Lu, como é que eu te falo isso? Faleceu, né? Ele faleceu, eu tenho tempo já que ele... Falei, não é uma pessoa animal, o parque, eu falei, ah, tá, aqui, né? Aí eu falei, como é que o parque do Beto Carreiro falou, aquele que tem aquelas montéias russas violentas? Ela falou, é, eu falei, né, tô bem, obrigado. Ela falou, por quê? Porque eu tenho um cagaço de montéias russas do caralho. Eu montéias russas é um negócio que eu não sei nem pra que que existe, meu irmão. Porque o maluco, ele pega, faz o engenharia do caralho, constrói uns trilhos todo troncho pra você se cagar de merda e pagar depois. Tá ligado? Eu falei, é, meu Nil, porra, vamos pra montéias russas. Eu falei, ô, Luana, eu prefiro ir preso. Ela falou, por quê? Eu falei, coma meu cu, mas em linha reta. Em linha reta. Isso é pra tomar no cu, vai quietinho. Ela falou, ah, Nil, deixa eu ser chato, vamos. Vamos conhecer. Eu falei, então, foda-se, né, vamos. Eu tava assim, né, ah, vamos ver qual é, né? Ela falou, ah, não tem só montéias russas, tem outras coisas pra fazer. Eu falei, ah, então vamos. Só que aí, meu irmão, é o Beto Carreiro quem foi, sabe. É muito foda, meu irmão. Beto Carreiro é a Disney do Brasil. Com um pouco menos de brasileiro do que a Disney mesmo, de verdade. Gringo pra caralho. Fazer um prazer, que é muito argentino, né, argentino pra caralho e argentina pra caralho lá. E que aí, porra. Tifuede, a gente não gosta dele. A gente sabe, nós não gostamos, não gostamos. Né? Aí, porra, nós vamos lá, os argentinos pra caralho. Só que na hora que você chega lá, meu irmão, é meio que uma magia do caralho. Eu tava meio, ah, que se foda, né? Que se foda com os argentinos aqui. Caguei. Só que, meu irmão, eu cheguei lá, eu virei um tiozão, tirando foto com a estátua do Beto Carreiro, assim. Eu tirei foto, tem tudo. Natal do Shrek, eu aqui, assim, Natal do Shrek. Tinha um pirata de madeira gigante, assim, não abre, assim. Meu irmão, eu sentei, botei o cu na barba do pirata pra tirar foto. Eu tava nem aí, as fotos de tiozão mesmo, me empolgando pra caralho. E aí, falou, ó, vamos que um e meio tem o show da Hot Wheels. Falei, porra, fez show de carrinho, meu cu também, né? Pelo amor de Deus. Falei, não, idiota. O show é o show, os carros mesmo, de verdade. Falei, porra, vamos ver. Cheguei lá, meu irmão, gente pra caralho. Tinha uns 3 mil pessoas vendo o show, uma ponta pista, eu olhando. Aí os caras começam o show, meu irmão. E é um bagulho, assim, que é... Meu irmão, parece impressionante. Os malucos dirigindo com uma precisão violentíssima, assim. Os caras muito precisam. Eu olhei, falei, meu Deus do céu. Os caras dando uns cavalos de pau a 120 km por hora, um a 10 centímetros do outro. Falei, esses caras não erram uma baliza desde 92, esses rapazes. Esses rapazes dirigem muito. Eu vendo aquela precisão, eu pensando, meu irmão, olha a precisão desses malucos. E minha ex estourou a traseira do carro numa pilastra. Pilastra, que ela fica parada. A pilastra não faz. Eu peguei. A pilastra, o carro tinha câmera de ré e sensor. E ela bateu na pilastra. Parecia a véia com fake news, sabe? O carro dizendo, vai bater. Não vai não, vai bater. Olha aí, vai bater. No grupo do meu Telegram, diz que nem tem pilastra nesse edifício. Cozinha da retona, sabia? Para cá! E aí eu vendo os caras, meu irmão, os caras pinotando, os caras botando para fuder. E nesse momento, tá ligado? Eu estava ali, mas eu, porra, como pai, tá ligado? Eu vendo aquilo, estava só eu, a Luana, a minha produtora, e o Marcelo, o produtor local de lá. Eu olhando aqui, eu pensei, porra. Pô, meus filhos podiam estar aqui, né? Aí deu três segundos, eu pensei, não, tá bem que não vieram. Não, não, porque, não, vamos, porra, vai, porque a criança já ia estar enchendo o saco. Pai, quero sorvete, fala, tá no meio do show. Ah, eu quero agora sorvete. Pera, tô no meio do show. Ia estar no final do show, a criança sai para mijar, tu perde o final, fala, cadê? Agora o truque final, você volta. Obrigado, gente. Dá os caras fora do carro, já que assim, tô olhando para a criança e fala, porra, devia ter gozado na cara da tua mãe mesmo, hein? Não, porque filho, ó, vamos ser honestos, quem tem filho sabe, filho a gente ama, a gente ama. Mas filho é que nem transa ruim. A gente ama. Mas tu pensa, porra, se eu estivesse sozinho, eu tava me divertindo mais, hein? E aí eu assisti o show dos caras, foi do caralho, beleza. Aí na hora que a gente desceu, eu assim, descei, não, a gente tava assistindo o show, e aí o locutor, o cara lá, o animador, ele entra pra animar a plateia, e aí eu tava sentado, meu irmão, e eu sou um cara tímido, eu sou um cara quietinho, assim, tá ligado? Do nada. E aí o produtor de lá queria me fazer uma surpresa. Eu tinha três mil pessoas. Dos três mil, era mil brasileiros só. E o cara falando, e agora, porra, queria agradecer aqui a presença ilustre que tá aqui com a gente, o humorista, New Agra. E aí, tipo assim, sei lá, umas dez pessoas fizeram, eita, olha aqui. E o resto do pessoal fez, e os carros? Cadê os carros? New Agra, levanta aí pro povo ver. Aí eu falei, porra, meu cu, meu parceiro, pelo amor de Deus. Aí levantei, fiz aquela cara de misto, sabe? Não, porque assim, mas sendo honesto mesmo, tinha uns mil brasileiros, uns mil, tipo, metade me conheci. Então, metade começou a bater uma palma, os argentinos falaram, que passa aí, os argentinos aplaudindo, sem saber o que tava acontecendo. Quatro japoneses tirando foto com as câmeras, assim, tirando foto em mim, os japoneses sabiam nem quem eu era. Aí tirou as fotos, passou aquela coisa, eu fiz, ah, obrigado, tá, não sei o que, tá. Aí sentei, terminou o show, aí veio uma galera, tirou foto, tirou foto com a galera. Porra, agradeceu o carinho. E aí, quando tirou foto, veio uma pessoa pra mim, falou assim, é, porra, meu amor, é, a que hora que o show de stand-up é mais tarde? Aí eu fiz. Eu falei, ah, não é, velho, pero, eu creio que tu não vai entender caralho nenhum, minha senhora. Vai andar de kart, vai fazer outra coisa, acho que pra você não vai adiantar de caralho nenhum. E foi, a porta da gente, andou pro show, ela ficou assim, o show inteiro, assim. Aí eu fazia a piada, falei, ah. E aí, meu irmão, eu saí de lá e eu falei, pronto, agora vamos almoçar. Aí, Luana, almoçar não. Vamos pra montanha russa. Falei, porra, Luana, tu vem com essas ideias de, porra, não montar a russa de novo, meu irmão, não vou. E o senhor já tá aqui, meu irmão, vamos. Já tá aqui, vamos, caralho. Vamos pra montanha russa. Falei, Luana, porra, montanha russa, não vamos montar a russa não. Só que quando eu começo a ficar meio defensivo, eu tenho um problema de começar a fazer piada merda. Aí ela falou assim, vamos, tu é fresco? Eu falei, fresco é frasco, vira o cu que eu te lajo. Ela falou, quê? É um mecanismo de defesa. Sabe o gambáculo nele, mija na pessoa? Só eu, eu faço isso. Aí ela falou, ai, Luana, você é muito madura. Eu falei, eu tenho coberto, meu pau duro. Porque eu tava muito defensivo. Aí ela falou, você sabe que eu sou só produtora, tô aqui profissionalmente, eu posso te processar por assédio no ambiente de trabalho. Eu falei, mas é bom que o nosso advogado vem aqui em janeiro também, vai conhecer com a gente depois. Vamos na porra da montanha russa. E eu digo, caralho, vamos nessa porra, foda-se, vamos. Vamos na porra da montanha russa, vamos. Aí a gente foi na primeira, vamos logo na fuderosa do caralho lá, que é a Fire Whip, que chama, que é uma montanha russa que tu vai pendurado pelo pé aqui assim. Aí já o pé fica penduradinho aqui assim, eu falei, já tá errado. É, muito bom, teu cu que é muito bom, cara, que tá maluco mesmo. Nossa, é porque eu pensei, meu irmão, os caras não pararam pra pensar que um maluco de dois metros de altura ia entrar nessa porra. Não vai ter espaço pra minha perna aqui, entendeu? Aí eu vou, porra, vai lá, pô, tô o dia do caralho, um puta acidente. Aí o humorista perde as duas pernas porque não olhou a régua do... Aí eu dando entrevista, mas eu vou voltar daqui três meses e é bom que eu vou ter setenta que não vai bater. Minha perna cotouca aqui assim. Vou falar, nossa, Nil, que absurdo, que piada capacitista. Mas eu que queria ser, nem eu que perdi a perna e fiz piada comigo mesmo, vão tomar no cu de vocês. Aí... Aí, meu irmão, aí eu tava chegando lá, já com o meu cu assim, eu peguei meu cu, guardei no bolso aqui pra não perder, eu já assim, eu já chegando assim, eu já branco tremendo. Na hora que a gente chegou, aí o cara fez, olha, então, o brinquedo fechou agora pra manutenção, não tem hora pra voltar. Aí a Luana falou, foi você. Eu fiz, oxi! Fui eu como? Sua negatividade. Eu falei, Luana, se eu tivesse poder da mente, tu acha que era pra isso que eu ia usar, Luana? Se eu tivesse poder da mente, eu ia andar na rua, olhando pra pessoa e falar, você, chupa meu pau. Era isso que eu ia fazer. E aí, a todo momento, depois que terminasse, eu saia forrando. Era isso que eu ia usar meus poderes, entendeu? Aí eu falei, não, vai dar certo, vai abrir depois, depois a gente volta. Vamos em outra, vamos em outra. Aí vamos em outra, a gente foi na outra, aí chegou lá que é a Star Mountain, que é aquela que, tinha na propaganda do Beto Carreiro, que tinha aquele, tu via aquela montanha se vindo assim, naquele, sangue de Cristo tem poder. Vamos, vamos nessa porra. Aí a gente, essa é pelo menos do carrinho, que dá pra guardar minha perna aqui. Eu falei, se a perna não volta, tá tranquilo. Aí entrando, fechou o bagulho assim, na hora que fechou o bagulho, olha pra Luana, ela tava assim. Eu falei, o que é isso, Luana? Ela falou, nada. Tu tem medo dessa porra também, filha da puta? Ela falou, não, é só coisa minha. Eu falei, porra, tu tava com medo também, me obrigou. Ela falou, não, mas vai ser legal, amigo. Eu falei, legal, é minha pica, Luana. Vamos nessa porra. aí já estamos aqui, não vou sair também. Também não vou, já tava amarrado ali, eu tava com o cor na mão. Eu vi que, porra, adora que gostava de montanha-russa, tava com medo. Eu dei vontade de sair na hora, mas eu não ia abrir aqui, que eu ia levantar, os caras, olha o Niwaga que fresco, eu ia ter que falar, fresco é frasco, vira o cu, no meio da montanha-russa. Ia ser desagradável. Vamos. E a montanha-russa, o pior da montanha-russa, não é os bagulho que tá fazendo assim, porque é muito rápido. É a primeira subida, meu irmão. Porra que já porra, arranca logo a porra do bandido. Tu vai subindo, ela fica, plec, plec. E aquele barulho, é só pra você achar que tem alguma coisa errada com ela. Vai voar um carro. Entendeu? Ah, meu carrinho vai voar, eu vou bater em Porto Alegre. É isso que vai acontecer. E ela vai, plec, plec. E ela vai subindo assim, tu vai questionando a tua vida toda assim. Ela vai subindo, fala assim, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui, porra? O que eu tô arrumando com a minha vida nessa porra aqui mesmo? Vai tomar no... Porra, eu tenho dois filhos, tô caçando um infarto. Tô caçando um infarto. Aí vai subindo, vai subindo mais, tu pensa, meu Deus do céu, por que que eu vou de carro pra academia e corro na esteira? Fala o menor sentido dessa porra, meu irmão. Vou entrar no crossfit. Ah, teu cu, eu tiro meu step, fico rodando na rua ele. Foda-se, não? E aí eu subindo assim, meu irmão, na hora que chega em cima que tu vê a porra da descida assim, tu olha pra baixo, vem na minha cabeça, veio, devia ter amado mais, pesurado mais. E, meu irmão, e quando dá a primeira descida, o meu parceiro que foi, na primeira descida, ela desce numa velocidade, ela cai mais rápido que a carreira do Daniel Alves, assim, é muito veloz. Muito veloz. Falendo ao cu na cadeia, boa sorte aí, parceiro. E aí, meu irmão, o bagulho da vlá, mas quando dá essa primeira adrenalina, você entra na pílula, você fica, caralho, você se empolga e fica, porra, e aí eu curti o bagulho, aí, porra, fiz o bagulho assim, entrou e o caralho, virando assim, eu falei, meu Deus, que do caralho, e o bagulho girando e tal, não sei o que, aí acabou, na hora que acabou, eu falei, meu irmão, do caralho, virei pra lua, e ela fez, por que que a gente faz isso? Eu falei, porque você me abrigou, rapariga. Vamos sair, vamos devagar, que eu tô tonto. Eu digo, vai tomar, que ódio que eu tô. Aí a gente saiu, e aí tava o outro produtor da gente, o produtor local de lá, o Marcelo, o Marcelo bota. Que aí ele tava com óculos, que o Marcelo é completamente mongol. O Marcelo tava com óculos porque ele tinha perdido uma das leis do óculos. Há cinco dias, eu digo, Marcelo, tem ódio em tudo que é esquina, Marcelo. Bota a lente, mesmo que você... Ele falou, não, é legal aqui, e ficava batendo o dedo no olho. Você é mongol, Marcelo. Você tem filho, tem família. Não, eu adverti, um monóculo, porra. Tu tá em 1912, caralho, tá com monóculo. E aí ele, porra, foi na montanha-russa, então um olho tava protegido e o outro não. Então esse olho saiu secão e esse olho aqui tava bem, assim, ó. Ele saiu o serveró da montanha-russa. Eu digo, meu irmão, protege pelo menos o outro, bota alguma coisa. Faz feito aquele palho, quando quebra o vidro, a gente bota aquela sacola de lixo aqui e fica um preto. Foda que ia ser ele, descendo a montanha-russa, a montanha-russa. Aí saiu da montanha-russa, o cara, porra, aqui tem a foto de quando você estava no meio da montanha-russa. Eu falei, eita, vamos ver essa foto, que deve estar engraçada. E aí, o Luara falou, não, eu tô brincando assim, mas eu fiquei um pouco tonto porque eu tenho labirintite, mas eu curti muito. Adorei. Então tá bom, deixa eu ver a foto. Aí eu pedi a foto. Aí tá aqui a foto, ó. Bota aí a foto pra nós. Olha lá. Aí você vê, Luana aqui do meu lado, as duas pessoas ali, você vê que eu tô com uma leve tensão. Tem uma leve tensão aqui, eu tô assumindo aqui o tempo inteiro que meu cu tava aqui, meu cu tava aqui, por isso que ele trava o pescoço aqui. O cu pressiona aqui. Você vê que eu tava com o cu aqui, mas tava sorrindo aqui. Eu tava aqui, eu tô com o cu aqui. Eu tava com o cu aqui. Enquanto o Luana está olhando pra baixo e orando pra Jesus ali, a filha da puta. passou a viagem inteira de olho fechado. Ela não viu, você viu aquela parte que a gente fez assim? Ela falou, ah, vem até o cu, tá com esse orando pro senhor Jesus Cristo. E isso que é foda, porque eu saio de cuzão, mas eu sou o único de olho aberto na foto. Olha as pessoas ali, pode passar a foto. Aí, pode tirar a foto. Aí, vou tomar um processo desse casal de trás pra ser foda. Aí, aí, meu irmão, beleza, descemos na outra rússia, eu falei, ah, não, vamos na outra. Não abriu ainda, vamos almoçar. Vamos almoçar, aí rodamos no parque depois, aí andamos pra caralho, porque o parque é imenso, meu irmão, tem muita coisa lá. A gente andou, a peregrinação no sol que Jesus, eu olhei de cima e falei, porra! O rodamos pra caralho, daqui a pouco a gente tava em outro ponto do parque, eu olhei a montanha-russa do satanás, assim, o pessoal passando a peregrinação. Eu falei, Luana, voltou a montanha-russa do satanás. Vamos, ela fez. Vou tomar um dramim. Eu falei, tome seu dramim, vamos, vamos, vamos. Aí, ela tomou o dramim, não sei o que, deu tempinho, a gente foi. E a gente foi, porque o Beto Carreiro muitas vezes faz aquelas filas, né? Mas como os caras convidaram a gente, eles deram aquele fast pass pra gente que é basicamente uma autorização pra ser um cuzão do caralho. Que fica o pessoal na fila, você passa assim, ó. Parece um idoso, quando a gente tá votando, o idoso passa, eu falei, idoso, você é que... E você fica, velha filha da puta, eu vou atrasar meia hora que ela vai esquecer os candidatos dessa puta, dessa velha. E aí, a gente passou na frente, quando a gente passou na frente, a gente ficou do lado esperando chegar o carro, né? Que é o carrinho que ele... Esse pra ele ir em cima e tu vai aqui assim. E aí, o cara falou, essa montanha rua, isso é muito legal porque ela tem inversão. Como inversão? Eu tenho medo, eu entro lá, inverte, eu saio bolsonarista. Ó a merda. Aí, ela falou, mas tem outro, tem oito inversão. Eu falei, se dá pá, eu vou inverter até voltar ao normal. Então, tá certo. Tem oito inversão, vamos. Aí, vamos entrar. Na hora que a gente, meu irmão, a gente parou do lado que tava chegando os carrinhos, entrando no outro, a gente vê a galera saindo assim, Aí, começava. E a galera voltava assim, ó. Eu tenho quase certeza de que uma das mulheres olhou pra mim e fez, corre, corre. Luana começou a olhar a cara da galera saindo, começou a ficar branca. Ela falou, amigo, vamos desistir. Eu falei, teu cu, agora já subimos aqui. Já subimos aqui, não vamos desistir, não. Aí, vamos. Aí chegou a vez da gente. Aí pegamos, botamos as coisas, entramos no bagulho, pá, armarrou e tal. Eu peguei e dobrei minhas pernas aqui assim, né, que eu não sou otário. Aí, aí fiquei com as pernas aqui assim e na hora que fechou o negócio, na hora que tava pra sair, todo mundo fez, para, 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 Eu digo, pronto, quebrou o brinquedo. Ainda bem que foi antes da minha vez. Com certeza, com a minha sorte, era eu que ia sair voando. Eu falei, o que foi? Aí foi um maluco, meu irmão, de um tamanho assim, um maluco imenso, um maluco imenso, grandão, senhor fortão, o maluco levantou e saiu, falou, teu cu, isso aqui não dá pra mim não. Aí, aí eu olhei, aí Luana falou, Nil. Tinha um viking aqui, ele acabou de sair, o viking aqui. O momento é a gente desistir agora, eu falei, teu cu, Luana, vamos desistir porra nenhuma não, a gente vai nesse caralho. Já tamo aqui. Aí, pá, apertou o bagulho, vamos. Aí, meu irmão, começa. E essa aí, ela não tem muito de segurar não, ela já vai e fala assim, ei! É dedo no cu e gritaria, ela começa lá, na hora que deu a primeira invertida, eu fiz, intervenção alienígena, porque eu já fiquei doidão, já. E ela gira, ela pinotando, virando pra caralho, aqui assim, olhando, eu tava com medo de olhar pra Luana, ela tá assim. E aí, o bagulho girando pra caralho, meu Deus, eu comecei a pegar, vai ficar na dragão, eu falei, caralho, que foda, e o bagulho gira pra caralho, sobe, desce, gira, meu cu aqui, assim, já de novo, e aí virando tudo, na hora que chegou, uma hora que ela veio no finalzinho, na hora que eu tava acostumando, na hora que ela deu uma desacelerada, Luana falou, agora vai voltar de ré, eu falei, se for voltar, eu pulo daqui agora, eu de ré, de ré eu não volto não, e aí a gente pegou e falou, não, vai voltar de ré, aí não voltou, só tinha acabado, eu falei, porra, foi rapidinho, foi mais gostoso, curti, curti, curti a inversão, porra, foi legal, foi massa, na hora que a gente desceu, eu fui descer, e aí Lu, foi massa, ela fez, hã? eu, por que a gente faz isso? eu falei, de novo, porque você mandou a gente fazer isso, rapariga de cego do caralho, mas eu curti o passeio, eu curti o, tá bem amigo, eu tô, eu tô, e aí vamos descer, eu falei, esse vídeo eu quero, eu quero esse vídeo pra botar pra fuder, aí cheguei lá, só que deu erro na câmera, não é? eu queria ver o vídeo também, eu falei, pô, deu erro na câmera, eu falei, e aí, quatro cadeiras, eu falei, quatro, ele falou, ih, deu erro na câmera, vai lá de novo, eu falei, vamos, Luana, eu falei, e Luana não aceitou o que faz de mim, o deus da montanha russa, chupa Luana, eu venci, hahaha, 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 eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci,